Olá pessoal, eu sou o Cleiton Rony, aluno do professor Ricardo Freitas, no curso de fisioterapia da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. E nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre a formação e o acúmulo de lactato pela hipóxia dependente. Temos por objetivo, ao final, entender por que e para que ocorre a formação e o acúmulo do lactato durante o aumento da intensidade do exercício. Na via glicolítica, na glicólise, uma molécula de glicose é degradada em uma série de reações mediadas por enzimas e vai ter como produto final 2 piruvatos. Durante essas reações sequenciais de glicólise, parte da energia livre da glicose é conservada na forma de ATP e NAD. Esse ATP é muito importante para a via glicolítica porque ele vai realizar essa série de reações e em condições aeróbicas, esse piruvato formado na etapa final vai ser oxidado a acetil-CoA e o NADH pode ser reoxidado a NAD. Mas quando existem baixas concentrações de oxigênio, ou seja, em situações de hipoxia, quando o músculo esquelético está muito ativo, esse NADH gerado pela glicose não pode ser reoxidado. E então, aqui a gente vai ver como ocorre a formação do lactato a partir desse piruvato. O que acontece? Com a participação da enzima lactato desidrogenase, vai ocorrer o gasto de um NADH e a geração de um NADH. Esse NADH que vai ser reaproveitado para a via glicolítica e, dado isso, a formação do lactato. Essa reação, ela tende a ser mais deslocada para o lactato. Então, por isso, a concentração do lactato vai ser um pouco maior. É uma reação reversível, mas tende a ser mais deslocada para o lactato. E a importância dessa reação é que ela vai permitir a perpetuação da via glicolítica, mesmo com baixa concentração ou ausência do oxigênio. E aqui as importâncias, como eu já citei, ela vai permitir a perpetuação da via glicolítica com a ausência de oxigênio. E o equilíbrio da reação é mais deslocado para o lactato, o que permite que ele esteja em concentrações maiores. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado e até a próxima.